Música Como está? E se após você morrer, você descobrir que o céu é real? Ou você descobrir que o inferno é real? E se você a vida toda se disse que era ateu ou que não acreditava em nada? E descobrir que essas situações não eram conversinha para boi dormir, não era conto de carochinha, não era uma manipulação cerebral ou uma lavagem cerebral que algumas igrejas, seitas ou religiões, como se queiram chamar, realmente existiam? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou cirurgião, eu sou coloproctologista, eu sou criador do canal do YouTube Planeta Intestino, com quase 5,5 milhões de inscritos e mais do que 2,5 bilhões de compartilhamentos no YouTube nos 5 continentes. E antes de começar o vídeo, eu queria te fazer primeiro um convite. Obviamente, se você não é inscrito no canal, nós chegamos ao número que 30% das pessoas que compartilham nossos vídeos, que gostam, seguem, não são inscritos. É um prazer ter você conosco no nosso canal, clique em desinscrever-se, é gratuito. E se vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com vídeos tipo esse, que são vídeos exclusivos, inéditos do nosso canal. E nós só fazemos vídeos com comprovação científica, quando o cunho é a parte médica, é a parte cirúrgica, é a parte da minha especialidade. Você nunca vai achar aqui algo do meu pensamento, da minha ideia. E outro detalhe que, se sim, eu peço para você fazer agora, para não esquecer, dê um like. Vamos bater um recorde de likes, isso aqui é importante para o nosso canal. O canal é seu, o canal é meu, para nós podermos continuarmos fazendo o que estamos fazendo. Antes de mais nada, esse vídeo eu fiz porque tem muitas pessoas pedindo. Eu não vou dizer se são milhares, mas tem muitos pedidos ao longo desses meses para eu fazer. sobre se o céu for real e se o inferno for real. Na verdade, eu sou cirurgião. Todo médico, muito mais o cirurgião, tu lida com a morte e a vida muito de perto todos os dias. Todos os dias chega pacientes com câncer terminal, câncer de intestino, derreto, com metástases múltiplas em fígado, em pulmão ou em cérebro. É que nós, como especialistas, sabemos que é muito pouco tempo de vida. Chega pessoas que estão em estágio terminal. Nós vamos muitas vezes para cirurgias, que são umas cirurgias que nós chamamos de cirurgias heroicas. Nós sabemos que pode acontecer algo que não vai sair tão bem por causa das características da doença, da terminalidade do paciente. Nós fazemos isso aí como uma última tentativa. Então, nós lidamos muito com essa linha tênue entre a vida e entre a morte. Então, eu posso falar isso para vocês. Como tem pessoas que não estão com doenças graves, mas estão com a sua vida destruída. No sentido que querem tirar a sua vida, acham que a vida não tem mais sentido. Tanto problema em relacionamento com o esposo, com o namorado, com o noivo, com filhos, com envolvimento com drogas, com dívidas, empresas que não dão certo. Muitos sonhos que você teve, nenhum deles se concretizou. Isso aí é perdendo, entre aspas, a graça, o sentido. E muitas pessoas pensam em morrer. Eu sempre gosto de dizer que não é a saída nunca o suicídio, tirar a sua vida nunca. Nunca faça isto. Isto não é ruim só para você. É ruim para as pessoas que te cercam. Mesmo que você ache que isto aí ninguém vai te importar, nunca pense nisso. Nunca. O suicídio nunca é a saída. Mas, meus amigos, vamos lá. Antes de eu falar se... Depois que você morrer. Você vai morrer, né? Se tiver alguém que for imortal, me manda uma mensagem que eu quero te conhecer. Eu quero te apresentar para o mundo aqui no planeta intestino. Mas, pelo que eu conheço, todas as pessoas vão morrer. A finitude da vida, isso aí, é 100% certo, ok? Para pessoas que creem e para pessoas que se dizem ateias, ok? Você vai morrer. E quando você passa por problemas de saúde, você acaba pensando mais na morte. Ou quando você está passando os teus anos e você vê que quando teus pais te diziam que a vida passa muito rápido. É verdade. E você começa a pensar. Uma hora você vai pensar na morte. Mais cedo ou mais tarde. Então, talvez, eu quero te alertar aqui por um pensamento, ok? Só que antes de eu falar sobre se o céu é de verdade, se for de verdade, ou inferno, se for de verdade, eu quero para não ficar nada aqui, por exemplo, obscuro, eu quero falar a minha crença para vocês. Só que independente da minha crença, de você achar que é certo ou errado, duvidar, desacreditar, independente. Assista o vídeo. O vídeo até o final vai ser muito interessante. Vai fazer, no mínimo, você pensar. Eu creio em Jesus Cristo como salvador. Eu creio que ele morreu por nós numa cruz. Sendo Deus, você fez homem. Eu creio absolutamente nisso. Eu creio que ele ressuscitou no terceiro dia. E, na verdade, nós temos provas muito contundentes, que não é o objetivo do vídeo aqui, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Você, querendo ou não, você vive num mundo que é antes de Cristo ou depois de Cristo. Independente se você não acredita em absolutamente nada. Tem muitas pessoas que não eram cristãs na época, estudiosos, teólogos e pessoas que apenas enxergaram e foi documentado que viram Cristo, sim, após a sua morte. Então, na verdade, isso aí é algo que é inquestionável. Não tem como eu entrar nesses méritos aqui, mas eu posso um dia fazer um vídeo em relação às evidências da ressurreição de Cristo ou às evidências históricas e científicas que ele caminhou aqui nessa terra, sim, há mais de dois mil anos atrás. Mas não é o assunto em relação a isso. Eu sou um cristão, eu creio priamente na eternidade como cirurgião e como médico, ok? Nós temos um corpo, alma e espírito. Mas vamos ficar mais fácil, vamos dividir assim, a parte do corpo e a parte espiritual. Quando você vê uma pessoa morrer, você vê que ali não está mais a pessoa. A parte espiritual, a alma e o espírito são eternas. Vai para algum lugar, ponto. Quantas vezes já viu uma pessoa passando ali e morrendo? Você vê, acabou. Acabou o corpo. Mas a pessoa não está mais ali. Quem já foi em velório, eu sinto sempre isso. Você não tem a percepção de que parece que a pessoa não está ali? Porque só o que morreu ali foi o corpo. E eu faço questão sempre de dizer, pessoal, que eu não sei como é que tem alguém que pode não dizer que não acredita em Deus. É impossível. Por exemplo, a parte médica, que eu posso falar com toda a autoridade, a mais sendo cirurgião. É impossível. Você se alimentar, comer, beber, comer, beber e alimento não apodrecer dentro do teu trato digestivo. Imagina você colocar uma Coca-Cola, um pedaço de carne ou um alface ou um brócolis dentro de qualquer coisa que você fizer. Uma estufa ou algo extremamente moderno com enzimas. Vai apodrecer. Não apodrece nunca, né? Tem toda a ação de suco gástrico, suco pancreático, a bile, fermentação das bactérias intestinais, formação de fezes, eliminação. Imagina você ser bile, cara. Você sente na mesma hora. Nesse momento, milhares de impulsos nervosos foram levados ao cérebro e voltou até você para você ter a tua sensibilidade. Como é que você pode, você está no escuro e você ter percepção para que lado que é a parede da tua casa, onde é que você tem os móveis. Isso é tudo algo que é impossível criar. É impossível ser criado. Isso tem sim o dedo de um ser muito superior que colocou as galáxias de uma forma muito ordenada, com que um sol não despencasse, com que os planetas não despencassem. Então, na verdade, eu acho que é muito mais difícil você dizer que não crê em Deus do que você dizer que crê em Deus. É muito mais. É muito mais difícil você dizer como é que você pode plantar uma sementinha e crescer uma árvore gigante. Tá, tudo bem. Hoje você sabe que é assim. Mas quem criou? Então, na verdade, eu não gosto de religiosidade. Eu não defendo placas de igrejas. Mesmo eu frequentando uma igreja. Mesmo eu sendo um frequentador assíduo, muitas vezes as pessoas me perguntam se eu só acredito em Deus ou se eu tenho uma vida cristã. Eu tenho uma vida cristã intensa. É o que eu tenho de melhor na minha vida. É o que eu estou passando de melhor na vida para vocês. Quantas experiências quase mortes de pacientes que tiveram em coma, contaram coisas que não teriam como eles saberem. Que eles viram, entre aspas, do outro lado. Quantas experiências eu já tive como cirurgião. Contei no podcast do Vilela. Quem não viu, é um podcast interessantíssimo. Tanto da parte de saúde, como a parte de experiências que eu conto. Que nunca foram contados. Digite Inteligência LTDA, Inteligência Limitada e Dr. Fernando Lemos. Tem impactado pessoas do mundo todo. Então, na verdade, é uma realidade. Ponto. Eu já vi claramente pessoas morrendo e o seu espírito saindo do corpo. Com uma maneira tão trágica nessa situação específica que eu presenciei na época da residência médica. Várias pessoas ao redor presenciaram também. E a pessoa estava numa agonia gigantesca. Já tendo tentado sendo reanimado quase uma hora. Mas vamos lá. Mas o objetivo não é isso. Eu tive que fazer essa introdução, mas o objetivo é assim. E se o céu for real? E se você morrer hoje ou amanhã e o céu for real? Ou o inferno for real? Então, talvez, seria interessante você pensar nisso a partir de hoje. Na verdade, algumas pessoas podem dizer assim, que é isso que é a parte mais importante do vídeo. Mas o que eu preciso, Dr. Fernando Lemos, para ir para o céu? Você precisa acreditar em Jesus Cristo. Ponto. Ninguém vai a Deus se não for por intermédio do Salvador Jesus Cristo, porque ele morreu por ti. Todas as pessoas do mundo são criaturas de Deus, porque você foi criado por Deus. Ponto. Mas ele mandou o seu filho e disse, ó. Quem crer vai ser salvo. Ponto. As atitudes que nós temos depois de você crer, não podem ser impostas. Não são impostas, como algumas pessoas que não têm conhecimento pensam. Ah, mas para poder crer nesse Jesus Cristo, para fazer parte de uma igreja, ou para ser crente, ou para poder alcançar o céu, eu não posso beber. Eu não posso fumar. Eu não posso me drogar. Eu não posso me prostituir. Independente se é homem ou mulher. Então as coisas boas da vida eu não posso fazer. E com isso eu vou perder talvez essa eternidade. Primeiro de tudo, a Bíblia fala claramente, e muitas pessoas tiveram experiência quase morte. Mas eu creio muito mais no que a Bíblia diz, porque a Bíblia tem milhares de profecias que foram ditos milhões de anos atrás e se concretizaram, ponto. Por que não vai se concretizar sobre a eternidade? A Bíblia diz que lá no céu, ou no paraíso, não vai ter choro. Você que está chorando, você não vai chorar mais. Não vai ter tristeza. Lá não vai ter lembranças ruins. Lá não terá ninguém te acusando. Lá não vai ter preocupação com relacionamentos, com filhos, com dívidas. Não vai ter. Lá é um local de gozo, de alegrias, de banquetes, de coisas que o olho nunca viu, como a palavra diz. O ouvido nunca ouviu e nunca chegou no coração do homem o que Deus tem preparado. Porque Jesus quando subiu ao céu disse, olha, aonde eu vou, eu quero que vocês venham comigo. E eu vou voltar para procurar vocês. Ele vai voltar para nos trazer com ele. Ou quando Cristo nos buscar, se você não crer nisso, mas quando morrer, vai ter eternidade. Esse é um local de glória. É um local que não tem como explicar. Mas vários livros de EQM, Experiência Quase Morte, foram descritos em um local muito interessante. As pessoas pensam que o céu, que o inferno, como já foi descrito em livros, em desenhinhos, em televisão, é um local que é totalmente monótono, anjinhos pulando, você com uma graminha na boca. Não é um local emocionante, é um local emocionante, é um local de alegrias. Só que é infinito, porque a eternidade ela é infinita. É como o livro do Rick Warren escreveu sobre uma vida com propósitos. Eles queriam explicar sobre a nossa vida, que os 70, 80, 90, 100, 110 anos que alguma pessoa pode viver. Ele escreveu assim, é como se fosse um pequeno parêntese numa linha, dentro de um livro de incontáveis páginas. A eternidade, a eternidade. Imagina você ter felicidade, alegria, novidades diárias, alimentos, banquetes. Porque lá tem banquetes que você nem imagina. Será que não valeu a pena viver 70, 80, 90, 100 anos de uma forma diferente? Bebida de álcool, vamos falar no assunto? Vamos lá? Ah, mas quem crê em Jesus Cristo, quem frequenta o meu igreja não pode beber? Pode beber sim. Claro que pode. Você tem a tua opção. Ah, eu adoro um vinho. Quer tomar um pouquinho de vinho? Sem me passar do ponto? Opção tua. Eu sou abistêmico. Eu não gosto de bebida de álcool, eu não gosto do gosto, não gosto do sabor. E não gosto por causa das minhas ideologias pessoais e as minhas crenças. Ah, mas não tem amigos que professam a tua mesma fé que bebem de forma até moderada? Sim. Eu critico eles? Claro, não é uma opção deles. Só que, como médico, o beber demais vai ter que causar problemas sérios. Pode te dar um câncer de pâncreas, pode evoluir para uma cirrose e um câncer de fígado. Hoje em dia, sabe-se que pode causar demência cerebral por causa de álcool moderado para quantidade elevada. Não estou falando quem bebe quantidades leves. Está entendendo? Também não coloquem palavras na minha boca que eu, como médico, não posso falar o que você quer. Eu tenho que falar aqui o que é a realidade. Ah, não! Como nessa crise não pode fumar. Para que fumar? Vai te causar câncer de bexiga? Vai te causar câncer de colo, de intestino? Vai te causar câncer de pulmão? Vai te aumentar o risco exagerado de problema cerebral? Ah, doutor, mas o meu avô morreu com 110 anos fumando. E tal pessoa não fumava, morreu com 50 anos. Isso é exceção da regra. E isso é um argumento muito fraco. É um argumento muito pequeno. Quando alguém me diz isso, você está me contando esse caso. E eu te conto mil casos de pessoas com 50 e 50 e poucos anos que fizeram AVC. De tanto que fumavam. Fechou as artérias cerebrais. Cerebrais. Pessoas com câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de intestino, de pulmão. Com demências. Por causa do cigarro. E drogas. Drogas não se fala. Então são tudo hábitos que não são saudáveis. Que você não vai perder em nada em mudar esses hábitos. Ah, mas coisa boa me prostituir. Ter relacionamentos extraconjugais. Independente se é homem ou mulher. Isso sempre acaba mal. Sempre acaba mal. Eu digo que o homem não consegue ter bom relacionamento e nem desfrutar um relacionamento com uma mulher. Para que ter duas, três, quatro? E mesmo com as mulheres. Não consegue direito te relacionar com o teu esposo. Para que ter vários relacionamentos? Isso acaba em briga. Isso acaba em separações. E toda separação, ela deixa muitas magas. Ainda mais quando você tem família envolvida no meio. Ah, e relacionamento com a prostituição. Você pode pegar uma sífilis, para pegar um HIV, uma hepatite C. Então me diga alguma coisa que você perde por fazer essas coisas de maneira correta. Não perde nada. E se você chegar depois da morte e cuidou essas coisas e ver... O céu é de verdade. Então, tudo valeu a pena. E talvez você que quer fazer tudo errado que eu falei. Todas as opções erradas. Excesso de bebida de álcool, fuma, usa drogas, engana os outros. É um charlatão. Envolvimento com prostituição. Faz tudo que tu acha que é o bom para aproveitar essa vida. E você chegar lá e descobrir que o céu é real. Será que valeu apenas 60, 70, 80, 90 anos de luxúria, de prazeres e uma eternidade de tristeza, de dor, de lembranças ruins? Porque naquele local, que é o oposto do céu, que é o inferno, As lembranças vão te matar. No sentido de sofrimento. Você vai lembrar de tudo que você deveria ter feito e não fez. Lá vai ter dor. Lá é um local que o cheiro é ruim. É cheiro de enxofre. Lá é um local escuro. Lá é um local de barulhos, de pavor. Só que é eterno. Olha a diferença. Eteridade o ser humano não consegue entender. Não consegue entender. Tanto que para pacientes, quando eu dou medicamento, a maioria não escrevo uso contínuo. Para a vida toda, aqui muitas vezes é uso contínuo. Eu digo usa um ano e volta aqui. Depois eu digo que continua usando. Porque nós temos dificuldade de entender. De entender e de aceitar algo que é para sempre. Imagina entender uma eternidade que nós não conhecemos. A nossa cabeça é para 80, 100 anos. Deu? Acabou? Só que céu é alegria eterna. Inferno é sofrimento eterno. Qual a opção? O que eu te sugiro é o seguinte. Não paga para ver. Não paga para ver se vai ser verdade ou não depois. Eu, a partir desse vídeo, o que eu te sugiro é o seguinte. Dizer, olha, eu quero consertar minha vida. Eu quero seguir o que esse doutor Fernando Lemos está dizendo. Ah, mas por onde eu começo? Te ajoelho um dia. Está agora e diz Deus em nome de Jesus Cristo. Porque só através de Jesus que chega a Deus. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero conhecer esse Jesus do doutor Fernando Lemos. Leia a tua Bíblia. Procure igrejas sérias. Tem igreja que é picareta? Claro que tem. Tem pastor ladrão? Tem. Como tem padre ladrão? Tem bispo ladrão? Tem. Óbvio que tem. Mas não generaliza. Tem igrejas maravilhosas. Pastores sérios. Padres sérios. Pessoas sérias. Mas procura mudar. E lembra que os hábitos que tu vai mudar. Possivelmente vão facilitar a tua salvação. Porque quando você muda, você quer cuidar também do teu corpo. E o nosso corpo foi um presente que Deus nos deu. Quando você faz coisas contra teu corpo, é uma agressão. Você está fazendo algo contra você e contra Deus. Sabia disso? Não pague para ver depois que você morrer. Porque o céu é real e o inferno é real. E a decisão é aqui, em vida. Eu desejo que o Espírito Santo, que é aquele que faz nós entendermos muitas coisas, faça que você consiga compreender a profundidade do que eu estou falando aqui. Eu não precisava fazer esse vídeo. Porque eu poderia dizer, ó, a crença é minha, eu sei para onde eu vou. Eu sei que vida ótima que eu tenho. Mas eu estou compartilhando com vocês o que eu tenho de melhor. Compartilhe esse vídeo. Outra coisa que eu não posso esquecer, pessoal. Muitas pessoas perguntando. Tem pessoas que estão perdendo sua oportunidade de graça. Nós temos um canal lá no Instagram. Uma página no Instagram. dr.fernando__ que é aquele tracinho baixo, lemos. dr.fernando__ lemos. Isso é um material exclusivíssimo. Algo que nós trazemos diferente do que o YouTube. Não é a mesma coisa. São plataformas diferentes e o material é diferente. Vai lá. No Instagram você vai gostar demais do nosso Instagram. Abraço a todos. Fica com Deus. E pensa se o céu for real. E ele é real. E ele é real. E ele é real. Amém.